Olá, meu nome é Adriano Rocha, eu sou líder comunitário do bairro aqui da BAN. Nós estamos tendo o privilégio de trazer um projeto de clube cultural para o nosso bairro, cujo qual é pioneiro, tanto nessa cidade como em todo o estado do Espírito Santo. E nós estamos aqui incentivando a leitura, porque a leitura, ela transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Quem lê, sabe o que falar. Quem lê, tem uma maior bagagem. E eu costumo dizer, quem lê, adquire o conhecimento. Quem alcança o conhecimento, aprende. E quem aprende, cresce. Por isso que nós estamos dando esse apoio, incentivamos você também a abraçar todo o projeto cultural que venha ter a leitura como fundamento para o conhecimento e para a sabedoria. Por isso nós somos privilegiados no bairro aqui da BAN para recebermos esse projeto de tão grande envergadura cultural, tanto para esse bairro como para Cachoeiro de Itapimil. Obrigado. 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 Obrigado.